Boas malta do aço, vamos lá para mais um vídeo, pois é, o título não é enganador, é mesmo um carro que eu tenho que nunca anunciei no YouTube, nunca falei dele e nem era para falar. Quem segue no Instagram, que é o que eu digo para a malta me seguir nas plataformas todas, já viu algumas coisas sobre ele. É um carro que eu comprei mais ou menos uma semana depois da minha mulher bater com o CC, é um cidadino, vocês não puxem o vídeo para a frente que eu já vos vou mostrar que carro é. Vá, fique por aí, vai rodar aqui a introdução e eu já vos mostro que carro é que é. É um PD! Pois é malta, aqui está ele, o PD-130, há muita malta que me diz que o carro que te faltava era um PD-130, então aqui está ele, um PD-130, mas é um PD-130 completamente original, é um PD-130 de 5 lugares, não tem fumo, não tem escape, não tem nada, está 100% de fábrica, completamente imaculado, não precisa de rigorosamente nada, digamos que a pontes do impossibilitar de circular. É um carro de dia-a-dia que está completamente original, 100% de fábrica. E perguntam-me vocês, mas porquê compraste mais um carro? Pois é, nem eu sei. Aliás, sei, isto foi mais uma conversa, como foi exatamente o Cup, este carro era também de um outro amigo meu, que conversa puxa conversa de eu dizer, a minha mulher bateu com o Passat, agora está a arranjar, ela tem que andar com o Cup e tal, e ele disse, meu, eu estou mesmo naquela de vender o meu Ibiza, queres ficar com ele? Ibizas, TDI Sport, atenção, este é um TDI Sport, caixa longa, aquela caixa que em sexta vai a 180 e tal, às 3 mil. Legal! Bem louco! 100% original, sem répros, com catalisador, com EGRs, com tudo. É a verdade, não mento. E digamos, de 5 lugares, é uma raridade. Este carro, assim, à primeira vista precisa de 2 coisas. Precisa de estufar aqui este pequeno rasgo que tem aqui, de resto os bancos estão completamente imaculados. O carro está novo, novo, novo. E precisa de um fogo aqui das mudanças. Não que ele esteja roto, ele não está roto nada. Está é... Este... Pá... Esta pintura, ou sei lá, esta espécie daquela crosta, está a cair. Já tenho aqui um rádio 2DIN, preparado para iPhone, que é coisa que eu, em princípio, irei tirar, porque eu não tenho nenhum iPhone, e tenho lá um rádio 2DIN Android. Ha! É o de 6 manómetros, que dão bastante raia de manómetros. Este também tinha aquele típico problema de manómetros, não marcava ali a temperatura de água, não marcava o combustível. E quem me segue na página do Facebook também já viu que eu arranjei, onde é que arranjei e como é que foi. Por isso, malta, vocês têm que me seguir nas páginas todas. Mais uma coisa que me fez também comprar este carro, foi isto. Este carro tem livro de revisões todas em dia. Tenho aqui todo o historial das manutenções feitas na marca. Desde novo, sempre assistido na SEAT. Digam-me lá se não achei uma raridade. Um PD 130, 100% original, com todo o histórico de manutenção na marca. Todo o histórico de inspeções. O carro tem 220 mil quilómetros, eu tenho as inspeções todas desde novo, quilómetros reais, carro original, 4 pneus novos, 5 lugares. Foi ou não foi um achado? Fiz ou não fiz bem em comprar? Isto é para a malta que vai me criticar em um PD 130, um gajo dos ondas. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Malta, este carro desenrascou-me e bem. A mim não, à minha mulher. Mas vá, chega de conversa. Eu já vos aposentei o carro, agora vamos dar só uma voltinha rápida. Vá, vamos embora. Hora! Hora do show, porra! Hora do show, para cá! Esco! É o carro. É o carro. É o carro. É o carro. do motor do mundo e quem sabe do Barreiro e de Setúbal e do Algarve, mas é malta, cá dentro, atenção eu não vou fazer disto uma review porque um Ibiza original não passa de um Ibiza original, vou só dizer como é que este carro está, cá dentro, condição espetacular, uma das coisas que eu deixei-me ligar aqui o controle de tração se não isto patina que nem um maluco, é do torque. Uma das coisas que eu me impressionei foi a condução dia-a-dia, eu já tinha conduzido vários Ibizas deste, mas uma coisa é a gente andar a conduzir, dar uma voltinha e filmar e tal, outra coisa é ir para o trabalho, vir dia-a-dia, o carro tem uma condução bastante porreira, a direção é muito leve, se calhar a malta que tem jantes já 17 e 18, jantes desculpa, etc, não sei, não dirá isso, mas esta jante de origem, a jante 16, com o pneuzinho de origem, pá, a direção, o carro é muito leve para andar dia-a-dia, estaciona-se bem, é muito prático, muito fixe. Um contra, que é o contra normal de quem tem Ibizas, é a suspensão, o carro é muito rija, a suspensão é muito rija, por isso é que muita malta diz que este carro com suspensão coilover acaba por ficar melhor e mais confortável que de origem, e de facto sim, uma estrada como esta, com algumas irregularidades, o carro, pá, nota-se, é uma suspensão que se fosse uma gaja com umas mamas grandes e há aqui a dar a dar. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Em termos de andamento, também me surpreendeu, o carro sendo uma caixa longa, eu estava à espera que ele a sair fosse muito molingão. Então, pá, é assim, não é nada do outro mundo, não é nada do outro mundo, mas vai que a terceira carrega o turbês e a velocidade até não sobe, não sobe nada, nada mal. Claro, não é nenhum carro que irá ser um guru dos track 10, nem da performance, ele curvar, agora, digamos, há muita malta que critica os Ibizas, eu sinceramente, não é dos carros curva melhor, não, mas também, não é o que a malta pinta, pessoal, não é o que a malta pinta, ele não curva assim, tão mal, estou ao fundo de segunda, estou ao fundo de segunda, ele até se agarra bem, até se agarra bem, não é um cup, agora a malta dos Ibizas vai-me que ir em cima, isto é muito melhor que o cup, não, não é, a curvar não é, eu gosto mil vezes mais do meu cup, mas também não é o que a malta pinta, que isto não curva nada, que isto é uma barca, não, até se safa, vou aqui sair numa segunda, e uma coisa fixe neste motor, é que o motor tem força até lá abaixo, a gente passa as 4000 e o motor ainda vai com vida, ainda tem muita vida, por exemplo, agora vou já aqui, agora vou na minha sexta, vou às 2000 e o carro vai a 120, este carro em sexta, às 3000, 3000 e pouco vai a 180, é um espetáculo, tanto para viagem, como para consumos, como para a própria condição em si, é muito, muito, muito fixe. E agora para finalizar, o que é que eu vou fazer este carro? Sinceramente, eu comprei este carro, porque, lá está, era de um amigo, conheço o carro, ele não é de acelerar, eu quero lá saber se isto dá 220 ou 120, anda tranquilo, tem um historial de manutenção, como eu mostrei, inspeções, etc, original, que é uma peça rara. Eu sei que é um carro que vai sempre valer dinheiro, é um carro que, sendo de 5 lugares, estando original com este estado, vai sempre valer dinheiro, e eu comprei para-nos enrascar, e era um carro que eu não iria perder dinheiro de hoje para amanhã, que era vender e, pá, vou sempre pescar o que investi. Mas, o que é que acontece? A minha mulher tem andado com isto neste carro, uma vez que o Passat, ela bateu, ela tem andado com este carro, andou inicialmente com o saco, mas entretanto eu comprei este, e ela tem andado agora com este. O que é que acontece? Ela está a gostar mais deste carro do que do próprio Passat. Não que este carro seja melhor que o Passat, claro que não, lógico que não, mas na condução de dia a dia, faz aproximadamente 5km por dia, ter o Passat sem sede não só é um desperdício do carro em si, como é prático, para estacionar é complicado, é um carro grande, se bem que a gente carrega no botão e ele estaciona sozinho. Mas, digamos que em termos de facilidade de dia a dia, este está a ser bastante mais prático, e ela está a gostar bastante mais deste carro. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu sempre pensei, de hoje para amanhã vender este carro, e agora não sei, uma coisa é certa, eu não posso ter tantos carros, não posso ter tantos carros, isto está bem que a gente usa os carros para conteúdo no YouTube, mas não posso ter tantos carros. Agora, digam-me vocês aí nos comentários, pá, o que é que acham que eu vou fazer este de Ibiza? Deixo estar original, que é assim que ele vale dinheiro, e dois para amanhã vendo, faço uma ligeira invenção, pá, eu sinceramente não estou virado, não é que eu não gosto de carros a gasóleo, gosto de carros a gasóleo e não sou cético, eu gosto de carros, gosto de todo tipo de carros, elétricos, gasóleo, gasolina, gás, d'água, coca-cola, ou o que for, mas gosto de puxar a gasolina, não me vejo a modificar este carro, em princípio, e 99% de certezas este carro nasceu assim e vai morrer assim, e eu mais mês, menos mês, se calhar meto-o à venda e vendo o carro tal como ele está e a pessoa depois quiser que faça alguma coisa, ou vendo o CC, ou vendo os dois e compro um de jeito, isto também é uma opção, mas não sei, foi uma apresentação suave do Ibiza, espero que tenham curtido, ele anda bem, mesmo na origem, mesmo na origem ele anda bem, ó já vem aqui a colocar terreno, fiquem bem malta, um grande abraço, foi, como eu estava a dizer, foi um género de vos mostrar o carro, alguns de vocês já sabiam e perguntavam no Instagram, mas não apresenta-se o carro e tal, aqui está, é o Ibiza, digam-me nos comentários o que é que acharam do carro, o que é que acharam da compra em si, do estado, visto que é um carro bastante raro, sei lá, comentem qual é a coisa que a gente, depois a gente fala-se aí nos comentários e a gente troca umas ideias, vá, fiquem bem, um grande abraço e gas! Pá malta que ficou até o fim, claro que há o arranque parado, eu não sei se sei arrancar em diesel, ei, ele escreve, ele escreve, peço tem olhinhos, o bicho, o bicho não anda mal, andar ou eia, tchau bão, se que é de gás. Tchau, mano, se que é de gás que é de gás. Tchauบando!